Olá pessoal, o vídeo aqui é bem rapidinho mesmo para vocês, as ferramentas aí que estão em uma promoção muito bacana. A primeira é esse Channel Lock, só que é o modelo 410, esse aqui é o 414, é um modelo bem maior né, de 13,5 polegadas, vai aparecer aí para vocês, assistam o vídeo que eu vou mostrar essa ferramenta em ação, um vídeo que eu fiz aí há algum tempo. Channel Lock é uma empresa americana, Estados Unidos, essa ferramenta aqui é bem nova, adquiri ela recentemente e agora está a um preço, o modelo 410 está a um preço absurdamente barato na Amazon, imperdível né, 120 reais, aí vai aparecer para vocês, eu acho que é uma grande oportunidade, porque essa é uma ferramenta diferenciada para superfícies arredondadas, tem um sistema Permalock aqui, você não tem porcas e parafusos, sem falar no aço né, é um aço 1080 de altíssimo carbono, tratamento a laser na área. Tem um vídeo que eu falo aí, que vai aparecer para vocês aí em cima, bem aqui né, o que que é esse tratamento a laser, vocês podem ver aqui, olha aí que maravilha né, olha a disposição dos ângulos retos né, dos modelos mordentes, isso para superfícies arredondadas é muito bom, não é esse modelo tá, esse aqui é o modelo maior e esse alicate aí, que ele é o Marvel japonês, Marvel japonês, eu já fiz muitos vídeos desse aqui, acho que eu já fiz três vídeos no canal, esse aqui é o quarto, esse é importação tá gente, esse aqui é importação, no eBay, você consegue ali 5% de desconto, e você pode fazer uma oferta, então acho que se você fizer uma oferta ali, baixando uns 7 dólares, mais uns 5%, e o frete grátis né, frete grátis, eu acho que você consegue chegar ali nos 240 reais, para trazer ele do Japão com frete grátis, eu acho que tá um preço razoável. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.